VARÃO RECORDS GRAPANDO TUDO Nem todo mundo sabe quanta bronca caminhou para chegar até aqui Eu sou Leo Christo, no Brasil só tenho uma coisa pra dizer Cante com o Canário que vamos aplaudir O meu desafio é andar sozinho Esperar o tempo, nossos destinos Não olhar pra trás, esperar a paz O que me traz, ausência do filme é dar DJ Bateia Traga as asas do novo dia Me siga a caminhar Mesmo eu, sendo menino, aprendi Oh meu Deus, me traz de volta essa menininha Porque tudo que eu tenho é o seu amor Jor de bar, leite é meu amor Conforme se reconguarda Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor O que me traz de volta essa menina Hoje é tudo que eu tenho é o seu amor Hoje é tudo que eu tenho é o seu amor Meu amor Meu amor Faz o coração pro canário Meu amor Meu amor Obrigado.